Dominique, já chegou por aqui hoje, tem jogaço aqui no SBT? Bom dia Maria, bom dia pra você aí de casa, é isso mesmo. Hoje é dia da queridinha da América, Libertadores da América, começa as quartas de final nesta terça-feira, Corinthians e Flamengo entram em campo e esse jogo vai contar com muitas novidades, viu? Já que nessa última janela de contratação, as equipes se renovaram e trouxeram grandes nomes. Bora conferir essas peças que devem fazer a diferença no jogo de hoje. Eles chegam para deixar o Flamengo ainda mais forte. Dorival Júnior ganhou reforços de peso para o confronto contra o Corinthians. Everton Cebolinha voltou da Europa, disposto a recuperar o futebol. Já o chileno Arturo Vidal veio em busca de um sonho. Campeão de tudo por grandes clubes europeus, ele quer colocar no currículo um título que ainda não tem, o da Libertadores. Primeiro sonho, por algo volví aqui, por algo estou aqui no Flamengo, quero ajudar o equipo a ganhar a Libertadores porque é algo muito importante. Mas com um equipo como o Flamengo que tem que ganhar tudo, me acerco muito mais ao sonho, vou trabalhar da melhor forma, mas como te digo, he ganado muitas coisas, mas a Libertadores é de as coisas que um futbolista aqui na América sempre sonha contener. Os reforços se juntam ao já poderoso time rubro-negro, que tem um quarteto ofensivo de respeito. A Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, que voltou a fazer um gol atrás do outro. O que faz o Flamengo chegar ainda mais confiante para o primeiro desafio contra o Corinthians. Um rival respeitado, principalmente quando joga ao lado da torcida. Entre os rubro-negros, a confiança já começa com a vantagem na história do confronto. Os rivais se enfrentaram em 143 jogos. Foram 30 empates, 54 vitórias do Corinthians contra 59 do Flamengo. Pode vir um Corinthians, pode vir um River Plate, pode vir um Barcelona, que é tudo nosso. O Corinthians também chega reforçado para o confronto. O Timão aproveitou a janela de transferências para encorpar o elenco. Três jogadores para três setores diferentes. O general Balbuena volta ao clube onde foi campeão brasileiro em 2017 e é idolatrado pela torcida. O volante Fausto Vera tem 22 anos e chega credenciado por passagens nas seleções de base da Argentina. Para o ataque, o clube repatriou Yuri Alberto. Revelado pelo Santos, o atacante de apenas 21 anos brilhou no Internacional e chega emprestado pelo Zenit da Rússia. Hoje eu já estou bem mais maduro, já fui um miúdo, como você diz. Já tive um treinador português também no meu antigo clube. Já fui sparring, como dizem, que é um dos garotos mais jovens. Mas hoje, graças a Deus, eu pude fazer temporadas boas e hoje já chego com uma bagagem maior. Então, estou muito feliz, muito contente de estar aqui no Corinthians. Os reforços dão mais opções para o Vitor Pereira em uma temporada que ainda vai emocionar muito o português. O jogo vai parar o país. São as duas maiores torcidas do Brasil sonhando com uma vaga na semifinal da Libertadores. Então, já vamos direto para o palco do espetáculo dessa noite. O repórter André Galvão traz os detalhes do jogo de daqui a pouco. Aqui na Nelquímica Arena, hoje tem em Corinthians e Flamengo ao vivo no SBT para todo o Brasil a partir das 9h15 da noite. Estamos exatamente no local de entrada das equipes, nos vestiários, já sentindo o clima desse jogaço. Olha só, no Corinthians, novidades. Jogadores que foram contratados nesta intertemporada, nesta janela de inverno. Os três estão à disposição do técnico Vitor Pereira e a tendência é que eles entrem em campo hoje à noite. Não sei se todos serão titulares. Um provável coringão. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton. No meio campo, Duqueiroz, Maicon e aí a dúvida. Cantilho ou Fausto Vera? Na frente, Addison, Yuri Alberto e William. Juliano e Roger Guedes, jogadores importantes, devem ficar com opções no banco de reservas. E a tendência é que o Renato Augusto ainda não esteja à disposição. Ele que sofre com dores na panturrilha. Do lado rubro-negro, o Flamengo vem também com força máxima. O técnico Dorival Júnior tem praticamente todos os jogadores à disposição. Vamos lá, uma provável escalação do Mengão. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio campo, Thiago Maia, João Gomes ou Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Pedro e Gabigol. Lembrando que o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, machucados, não estão à disposição. Que jogo, hein? Não dá pra perder este Corinthians e Flamengo. A partir das 9h15 da noite, cerca de 46 mil torcedores estarão na Neoquímica Arena. Que duelo que a gente mostra pra você. De São Paulo, André Galvão para o SBT. É hoje, 9h15 da noite, é claro, aqui na tela do SCC SBT. Eu não vou perder por nada, e você, Maria? De jeito nenhum, jogaço desse, hein, Dominique? Amanhã eu trago os detalhes pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, Domi. Tchau, Domi.